Vamos subir a hashtag Viviane20 que ela vai entrar agora na avenida, Viviane? Oi, meus divianáticos, Viviane, 20 anos de avenida. Prepara a mesa que essa é a rainha. Viviane, conta como é que tá o coração pra entrar na sapucaí agora. Ih, gente, invadindo uma matéria, socorro! Muito disputado, beijo, Viviane, boa sorte. Obrigada. Obrigada.